Fala, meus queridos! Tietchan, eu trazer mais um videozinho aqui do escritório. Então, já peço desculpas pela qualidade do áudio. Vídeo gravado pelo celular, vocês sabem como é. O vídeo vem logo em seguida da tragédia ou atentado. Não sei como a gente pode chamar aquilo que ocorreu ontem em Suzano, no colégio. Que diversas vidas foram tiradas de uma maneira muito brutal. Eu costumo trazer esses vídeos aí, fazer, criar. Esses vídeos no trajeto Casa-Trabalho. Mas hoje eu não fiz porque eu estava justamente ouvindo algumas notícias sobre o assunto. E a opinião de alguns especialistas. E que era eu, não queria nem ter ouvido essas opiniões. Muita baboseira. Eu sabia que aquele debate sobre se essas armas ia voltar a ser aceso, a se reacender. E o que eu não esperava é que a mídia ia culpar, mais uma vez, os videogames por uma tragédia desse tipo. E eu acho que o intuito desse vídeo é isso. É estar mostrando para vocês, ou achar que a gente deve mostrar para as outras pessoas, que os videogames trazem muito mais benefícios do que má influência nas nossas vidas. Eu acredito que os jogos, além de uma válvula de escape do mundo real, do mundo cruel que a gente vive hoje, que eu acredito que o mundo real hoje seja bem pior do que o nosso mundo online. Nosso mundo online é uma maravilha, perto da vida e perto da tragédia, perto de tanta coisa que anda ocorrendo aí no mundo afora. E eu acredito que os jogos, eu falo com mim, os jogos me trouxeram diversos amigos aí ao redor, não só do Brasil, como ao redor do mundo todo. E eu acho que é isso que os jogos fazem. Eles vão estar trabalhando aí a tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de tomada de decisão, vão estar trabalhando a tua comunicação, a maneira que você interage com as outras pessoas. Então, acho que tudo isso são benefícios que os jogos trazem na nossa vida. E eu acho que é de uma tamanha crueldade a mídia querer só vender manchete, criar polêmica sobre esse tipo de assunto. O que está faltando nas pessoas, quando ocorre esse tipo de tragédia, está faltando a humanidade, está faltando sensatez, está faltando mais amor ao próximo, está faltando amor próprio. Uma pessoa que vai, tira a vida das outras pessoas, tira a própria vida, essa pessoa não tem mais nada, essa pessoa já é um ninguém há muito tempo. E a internet, sim, ela serve também aí para que essas pessoas se encontrem e façam esse tipo de plano, esse tipo de plano maligno que a gente não tem. Quem tem o cérebro em plena condição, jamais imaginaria fazer. Mas a maldade não está só na internet, a maldade está à nossa porta, a maldade está do outro lado da rua, a maldade está espalhada em todo lugar. E cabe a nós estar mostrando aí a parte boa dos jogos. Cabe a nós estar trazendo para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa, as coisas boas. E cabe a nós estar regulando essas maldades. Talvez uma conversa de pai para filho, de filho para pai, que vai evitar esse tipo de tragédia. Talvez a presença do pai, da mãe, mais na vida do filho, vá estar evitando esse tipo de tragédia que ocorreu. Não sei a causa, acredito que coisas desse tipo, devem ter inúmeras coisas aí que se juntam, mas o que mais, com certeza, é que essas pessoas não têm humanidade, não têm amor ao próximo e não têm amor próprio. Então, eu acho que cabe a gente praticar isso. E cabe a gente praticar isso no mundo real e também no mundo online. E é por isso que eu debato tanto a respeito da toxicidade das pessoas dentro dos jogos. Tem muita coisa que é bacana você tirar sarro, muita coisa que é bacana você brincar, mas tem coisa que a gente não deve brincar e tem coisa que a gente não deve incentivar. Cabe a nós, pessoal, cabe a nós dar um exemplo para essas pessoas e estar mostrando para essa mídia, que é uma mídia terrível, de ruim, uma mídia que só vende manchete, que as coisas não são assim. Cabe ao verdadeiro gamer estar mostrando aí as vantagens de ser um gamer e não de ser só uma pessoa má que tem acesso a um videogame. Existe uma grande diferença nisso aí. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu espero que coisas desse tipo não ocorram e que, de certa maneira, possam ser impedidas, não sei como. Mas vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até mais, pessoal.